Música A saudade vai, a saudade vem Como é o bem que, como é o bem que A saudade vai, a saudade vem Como é o bem que, como é o bem que Eu morri na terra vendo A poderá de São João Eu tenho o bem, adeus do céu Por que tamanho do dia são Eu perguntei Adeus do céu Por que tamanho do dia são Eu quero sair Eu quero sair Eu quero sair Obrigado Obrigado Bom demais Bom demais E aí Neuza E a torcida tricolor Não Esporte E aí 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 Peço Vitória este mesmo carro para continuarmos com o nosso passeio.